Grande abraço aí, ó! Tamo junto, hein! Barbacena Vitória, Rio Doce, saída 19 horas. Marechal Floriano Vitória. Bom dia, bom dia! Beleza? Prefixo 21740. Águia Branca, Vitória Ponto Belo. Prefixo 27930. Classificado como Executivo. Águia Flex, saída 22 horas. Rio de Janeiro Vitória. Classificado como Semi-Leito. Prefixo 50190. Saída 22h20. Rio de Janeiro Vitória. Opa, tudo bom? Bom dia, bom dia! Classificado como Semi-Leito. Prefixo 50310. Águia Branca. Planeta de Vitória. Para Mimoso do Sul. Via Cachoeiro de Itapimirim. Veículo classificado como Executivo. Prefixo 2123. Águia Branca, de Vitória, para Jaguaré. Prefixo 26-310. Águia Branca, saída 15h35. São Paulo Vitória. Vitória Iuna. Águia Branca. Opa, bom dia, bom dia. Beleza? Beleza? Ali nós temos mais um veículo da Águia Branca. Vitória Colatina. Águia Branca, de Vitória, para Jaguaré. Prefixo 26-310. Classificado como Executivo. Expresso União, de Vitória, para Belo Horizonte. Saída 8h. Prefixo 20-019. Classificado como Semi-Leito e Leito. Alvorada, Guarapari, Vitória. Na sequência, Vitória, Aracruz, Águia Branca. Prefixo 24-910. Classificado como Executivo. Expresso União, de Vitória, para Belo Horizonte. Rio Doce, Vitória, Juiz de Fora. Saída 8h. Real. Vitória, Cachoeiro de Itapimirim. Via Vargem Alta. Classificado como Executivo. Alvorada, Vitória, Vitória, Guarapari, via Vila Velha. Bom dia, bom dia. Tamo juntinho, parceiro. Prefixo 824. Vou pegar a dobradinha aqui do Gontijo. 19-485. Belo Horizonte, Guarapari. E o 19-330. De Guarapari, para Belo Horizonte. Vitória, Aracruz. Prefixo 24-910. Bom dia, bom dia. Boa viagem. Classificado como Executivo. Desembarque finalizado aqui do New G7 da Gontijo. Esse com saída às 22h45. Tamo juntinho, meu parceiro. Grande abraço, hein. Belo Horizonte, Guarapari. Guarapari. Planeta, tá aqui com o letreiro apagado. Linha não identificada. Prefixo 20-85. Afonso Cláudio Vitória. Classificado como Executivo. Prefixo 24-270. Planeta, de Vitória, para Cachoeiro de Itapimirim. Via Rio Novo. Prefixo 20-85. E na sequência, mais um carro da Planeta. Esse com o letreiro apagado. Prefixo 21-51. Beleza, tamo junto aí, meu parceiro. Planeta, destino Vitória. Itaguaçu Vitória. Prete. Prefixo 9-3-0-0. Guarapari, Belo Horizonte. Saída 7-15. Prefixo 19-330. Bom tijo. Tamo junto aí, ó. Boa viagem, hein. Águia Branca, classificado como Executivo. Vitória São Mateus. E na sequência, Vitória Governador Valadares. Classificado como Semi-Leito. Prete, Vitória, Itaguaçu. Grande abraço aí, ó. Boa viagem, hein. Lírio dos Vales. Prefixo 13-0-0-0. De São Roque do Canaã para Vitória. Planeta, Vitória, Marataízes. Via Anchieta. Classificado como Executivo. Prefixo 20-33. Mais um carro aqui da Águia Branca. Esse com destino a Aracruz. Grande abraço aí, ó. Boa viagem, hein. Prefixo 26-120. Prefixo 26-120.